Olá, boa noite, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web. Estamos aqui nesse sabadão gostoso no Centro Gastronômico Praça da 70, aqui com 36 em Itaipuassu e o show de Vitória Telles já vai começar daqui a pouquinho. O que você está esperando? Vem pra cá, meninos e meninas, senhores e senhoras. Tragam as crianças, aqui tem local para as crianças brincarem. É coberto, amplo e espaço aqui, ó, o ar livre. Gente, vocês podem vir pra cá. Lembrando que amanhã também é dia das mães, vocês podem vir pra cá, comemorar com as mamães, comerem aquele petisco gostoso, aquele hambúrguer gostoso, aquele caldo delicioso. Aqui vocês têm 13 food truques e vocês podem escolher o que quiser. Então, gente, é só vir pra cá. Desde já eu quero parabenizar todas as mamães pelo seu dia, com muito amor no coração e muita gratidão. Tá bom? As fotos aqui do evento vocês vão encontrar no nosso site, www.tvitaipuassu.com.br. Aqui do Centro Gastronômico Praça da 70, Vera Lúcia, com imagens de Beto Vídeo. Acompanhe aqui um pouquinho do show de Vitória Teles e o que você pode encontrar aqui no Centro Gastronômico Praça da 70. Olá, tudo bem? O que a gente pode encontrar no seu trailer? Oi, aqui nós temos cachorro-quente, hambúrguer, bebidas em geral, né? É, cerveja, né? Todos os tipos de cerveja, quase todas, né? Bem todas, né? Isso aí. Tem um frizz, um refrigerante de água, tem um delicioso cachorro-quente também. E como é o nome do seu trailer? Hot Dog da Família. Olha só, Hot Dog da Família, você pode encontrar todas essas variedades. Hambúrguer, Hot Dog, olha só. Cheio de tudo, um detalhe, um bom atendimento. Muito obrigado e uma boa noite. Muito bom, uma boa noite também. Valeu. Olá, seu senhor. Boa noite. O que a gente pode ir contando sobre isso? Aqui, o melhor estudo de Itaipo, a turma de Gostar, está aqui. É a Praça 70, Fenton. Isso aí. Eu desafio qualquer um a ter um hambúrguer melhor do que o meu. Se tiver melhor do que o meu, eu pago mil reais. E todo tipo de hambúrguer, batata frita, feca e crocância. É aqui, ó. Esse porquê. É isso aí. Pode dar a ver, meu irmão. Estou louco. Eu não sei pra ninguém. Aqui, x-tudo, duas carnes completas. Detalhe, promoção. Você pode ficar com fome? X-tudo, duas carnes completas. E o preço, baratinho. Vem que tem. Olha só, gente. Olha lá. Aqui, x-tudo, dois carnes completas. Se não gostar, não paga. Valeu, meu irmão. Obrigado, valeu. Falou. E aí, x-tudo, dois carnes completas. Valeu, meu irmão. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Hoje eu só quero que o dia... Muito obrigada.